Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Piscose, que é um livro muito bom e que você provavelmente conhece. Esse livro aqui é o livro que originou o filme, que tem o mesmo nome no caso Piscose. E o filme Piscose originou a série Bates Motel, que no caso esse ano tem a última temporada. Então dá tempo de você assistir todas as temporadas, já emendar com o filme e depois emendar com o livro. Antes de eu comentar sobre o filme e também sobre a série, eu vou falar um pouco sobre o livro e aí depois eu emendo nos outros assuntos e aí eu falo logo tudo que tem que falar. Esse livro aqui fala sobre uma mulher que ela rouba dinheiro e depois ela foge, no caso ela tava trabalhando em uma loja. E aí ela rouba dinheiro e foge e tipo, dá um sumiço em todo mundo. E ela acaba indo pro Bates Motel, que no caso é o motel da família Bates. A família Bates, até onde a gente sabe no livro, é só composta pela Norma e pelo Norman. O livro vai se desenvolvendo até chegar nessa cena aqui, que no caso é a famosa cena do chuveiro. E é só depois dessa cena que o livro começa a realmente ter coisas e tipo, começa a ter adrenalina e coisas acontecendo. Você tentando descobrir o que tá acontecendo, o que não aconteceu, quem foi que fez, quem não foi que fez. E meu Deus, o que está acontecendo? E é muita confusão. O livro e o filme são muito parecidos, tem quase todas as coisas iguais. Mas a única diferença assim, que pelo menos eu senti que foi uma diferença muito grande, foi que no filme eles não explicam tão bem o que aconteceu ali da metade pro final, quanto explicam no livro. Porque como é um livro, você consegue ler a descrição, você consegue ler realmente uma coisa escrita, então fica uma coisa realmente gritante o que tá acontecendo. E eles te explicam de uma forma muito melhor do que no filme. E uma outra diferença muito, muito, muito grande, é de que no livro você não percebe que o plot twist vai acontecer. Porque como é um livro, você que tá encarregado de imaginar a cena. E aí você tá imaginando a cena de uma forma, e depois quando acontece, você descobre que aquela cena, na verdade, não era pra ser daquele jeito. E aí você, pá, leva um chute na sua cara, porque você descobre que não era bem assim as coisas que estavam acontecendo. Se você já viu o filme, você sabe qual é esse plot twist que eu estou falando. E no livro ele vai te dando várias pistas sobre essa coisa aí, sobre como que isso vai acontecer. E vai rolando ali desde o comecinho do livro, até o momento em que você realmente descobre a verdade. E se você não viu o filme ainda, por favor, leia o livro antes, porque o susto que você vai levar vai ser muito maior no livro. Até porque se você ver o filme primeiro, você já vai saber do que vai acontecer no final. E você já vai meio que sabendo do que vai estar acontecendo, então não vai ter tanta graça assim. Mas se você ainda não assistiu, opte por ler o livro primeiro. E agora falando sobre a série Bates Motel. A série Bates Motel fala sobre a infância do Norman, no caso não a infância, mas a parte da juventude. E são quatro temporadas, esse ano vai ter a última temporada. E provavelmente nesse ano deve ser o final, meio que o desfecho, até o Norman se transformar no Norman que temos nesse livro e também no filme. E uma outra coisa muito legal desse livro é que ele também tem várias imagens aqui. E essa imagem aqui eu acho muito bonita, que no caso é o Norman aqui e a casa deles. E eu gostei muito do livro em si, desde o começo até o final, mesmo eu sabendo o que ia acontecer no final. Eu gostei muito também, me surpreendi um pouco, porque eu não sabia exatamente de como era aquela explicação. E, sério, se você não leu o livro ainda, vai ler. Se você não viu o filme, também vai assistir. Me deixa aqui nos comentários se você já viu o filme, se você já viu a série, se você já leu o livro, se você pretende ler. Me comente qualquer coisa, me diga também se você se surpreendeu com esse final. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais, são todas as estantes quadradas, eu vou deixar elas aqui e também na descrição. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!